O que é a Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal? Nomeadamente os consultores estão ligados à gestão de projetos de investimento, de modernização, de mercado e também de internacionalização. Para as empresas portuguesas, mas não só, temos todos os consultores que trabalham na área da inovação, do investimento ou da formação ligada, digamos assim, à modernização do nosso decídio económico e social, fazem parte ou podem fazer parte da Associação. A Associação pretende contribuir para a valorização dos consultores, não só em termos de reconhecimento na sociedade, mas também como parceiro indispensável para o desenvolvimento das empresas e da sociedade portuguesa. E nesse aspecto nós temos feito um trabalho junto das instituições políticas, fundamentalmente, e também dos órgãos, digamos assim, locais, muito também ligado à questão dos organismos intermédios, seja o IAPMEI, seja o COMPET, seja, digamos, outros, a Agência de Inovação, e fundamentalmente juntos do Governo e temos participado ativamente na elaboração de propostas, nomeadamente quando foi a discussão do Plano Estratégico para Portugal, em que foi à consultipe, pelo menos não tivemos conhecimento mais de ninguém, que tivesse proposto a alteração que resultou nas agendas mobilizadoras, que neste momento toda a gente reconhece, que são efetivamente apedrada no charco nos programas. Portanto, nós temos alguns consultores que também estão na diáspora, nomeadamente no Canadá. E também, segundo creio, peço desculpa, segundo creio, há consultores que podem se associar a nível individual como empresas, não é verdade? Nós alterámos os estatutos e nós que éramos uma associação eminentemente profissional, ou exclusivamente profissional, passámos também a aceitar e a incluir as empresas como associados. Isto tem como aspecto, digamos, dar uma representação efetivamente à consultoria em Portugal, que permita discutir os programas com o Governo, que permita que o trabalho da consultoria seja valorizado, nomeadamente por inclusão nas despesas elegíveis dos vários programas, e, de certa maneira, que o trabalho que nós fazemos seja reconhecido como já era e que nos últimos anos tem vindo a ser desvalorizado pelos sucessivos agentes políticos. Penso que está na vossa agenda também haver formação específica para os consultores, no sentido de, quer dizer, adaptar os conhecimentos à nova realidade, os novos quadros de apoio que vêm aí, aos prazos, ao profissionalismo, enfim, destes intermediários que são, sem sombra dúvida, os consultores extremamente necessários no apoio ao investimento das empresas. Pronto. Nós temos, de facto, uma preocupação com a qualidade e com a ética. Todos os consultores que fazem parte da Consultip têm de acionar um código de ética e, portanto, esse código de ética ressalva, digamos assim, os clientes para terem um consultor que seja mais garantido, se pode dizer assim, o tempo. Como é evidente e como estava a dizer e muito bem, nós pretendemos não só apoiar os consultores em termos da sua vertente externa, mas também na sua vertente interna, nomeadamente ao nível da qualificação, da aprendizagem de ferramentas, de métodos e metodologias e também o conhecimento aprofundado dos vários programas e das suas aplicações. Nós temos, já agora, nesse princípio, temos um observador da consultoria e temos um provedor do consultor que permite aos consultores, digamos, e ao público em geral, através da nossa página, comunicar problemas e, de certa maneira, solicitar os serviços do provedor para auxiliar na resolução desses fundos. na página, porque uma pessoa que seja consultor, que se queira inscrever na associação, o que é que tem que fazer? Pronto, basicamente tem de ir à nossa página, a associação aconsultip.org e tem que dizer o seguinte, basicamente tem de ir ao sítio, à secção onde diz Junta-te a Nós e conhecer, digamos assim, as nossas ações e depois tem de inscrever-se, nomeadamente para se inscrever tem de enviar um currículo e tem de assinar o código de ética. Portanto, a partir daí, depois, se o currículo e, de facto, ele for consultor, a direção aceita a inscrição e, a partir daí, inicia-se o processo de adesão. Eu penso que há um serviço que, neste momento, quem se associar depois vai ficar numa base de dados e penso que é muito útil para todos os consultores serem associados, porque podem ter acesso a uma base de dados e saber o que é que cada colega faz. Se puder falar um bocadinho sobre isso. Pronto, nós vamos abrir um diretório dos consultores, eventualmente vai ser implementado na nossa página a partir do 1 de janeiro, em que os consultores associados podem inscrever-se, nomeadamente, com o seu nome, aquilo que nós aceitámos é o perfil LinkedIn que podem ter ali e as certificações que foram obtidas no âmbito da consultipe. A consultipe dá certificações ao nível da experiência, consultor sénior e consultor principal e dá ao nível das especializações e também ao nível dos espíritos. Ou seja, e fazemos essa avaliação numa base curricular e de obtenção de elementos e de entrevista, eventualmente, com o candidato para garantirmos que essa pessoa tem essas competências por projetos executados, por experiência efetivamente realizada e isso, digamos, é aquilo que nós pretendemos e que já temos bastantes consultores certificados, esperamos que muitos mais se venham a certificar porque é, de facto, uma mais-valia e uma informação ao mercado relevante. Isso vai estar disponível na nossa página, os consultores não são obrigados a estar nesse diretório, se não quiserem estar, portanto, é uma participação voluntária dos consultores associados, quem quiser participar nesse diretório poderá estar lá. Estão abertos, por exemplo, a terem consultores também dos países, das comunidades portuguesas. Para quê? Para que se possam interligar, quer os consultores no estrangeiro, eventualmente, não é? Também possam se integrar com os consultores portugueses para que também se possa haver aqui uma mais-valia no sentido da internacionalização. Nós estamos a falar nos consultores de Portugal e, para nós, Portugal é, de facto, a nossa língua, digamos assim. Exatamente. E as comunidades portuguesas também estão. E as comunidades portuguesas fazem isso. E, portanto, nós temos já consultores que trabalham em todo o mundo, trabalham também em Portugal, mas que neste momento, por exemplo, não têm residência efetiva em Portugal e, como é lógico, a possibilidade de, através da associação, criar a rede, o networking, que permite que um investidor da diáspora com um consultor da diáspora que quer fazer um projeto em Portugal tenha um apoio local que permita esse desenvolvimento, acho que é fundamental. Para nós também é importante que os consultores que estão no exterior ajudem as empresas portuguesas e os consultores portugueses a serem efetivos nesses mercados. E, portanto, digamos que o que está aqui em causa é a criação de uma rede, uma criação de sinergias e esse é, digamos, o aspecto fundamental que nós achamos que… Para terminar, uma última questão, relativamente, penso que realiza um congresso anual. Não, não é anual, não é anual, nós gostaríamos que fosse anual, mas de qualquer maneira também penso que não há matéria eventualmente interessante para ser anual, mas, por exemplo, nós realizámos o último em 2020, em novembro de 2020, já tinha passado a primeira fase da pandemia e nós agora estamos, eventualmente, pomos a hipótese de aferrar-se a um congresso ainda no primeiro semestre do próximo ano. Depende dos apoios que formos tendo, mas também, como é lógico, queríamos que esse primeiro, esse novo congresso, esse congresso, tivesse uma apreciação aprofundada de todo o programa Portugal 2030 e dos resultados do PRR e, portanto, nós estamos um bocadinho a aguardar que saiam os primeiros regulamentos e os primeiros avisos para termos uma imagem mais clara do que é que se vai passar para podermos realizar este congresso. Muito obrigado, caro, até uma próxima.